Olá internet, tudo bom? Aqui estou eu mais uma vez para falar de algumas coisas bastante aleatórias. Hoje o assunto aleatório, como você pode ter visto no título, é que eu vou comentar sobre este livro, Other Words for Home, da Jasmine Varga. Nossa, que livro fofo, sabe? Que livro gostoso. Como eu comentei alguns vídeos atrás, ou algum vídeo atrás, não lembro mais, eu aproveitei a pandemia para tentar retomar um pouco as minhas leituras, porque eu passei muitos meses, não dizer anos, sem ler livros, e aí a pandemia foi esse momento onde eu consegui retomar esse hábito de leitura, sendo esse, embora tenha outros livros que eu até queria comentar, mas eu não fiz vídeo, eu acabei perdendo o time, enfim, e esse é um livro que eu acabei de ler literalmente agora. Achei que era o melhor momento para fazer um vídeo falando alguma coisa sobre, porque se eu deixasse para mais tarde, provavelmente eu não faria. Cara, esse livro, ele é um pudim, ele é fofo, ele é gostoso. Ele não é um livro que tem no Brasil, eu acredito pelo menos que ainda não tenha no Brasil, eu comprei ele muito próximo do lançamento, muito próximo do lançamento. Enfim, a moça que fez a arte, calma, melhor dizendo, eu sigo a moça que fez a arte da capa no Twitter e através dela eu fiquei sabendo do livro, ela chama Anusha Saeed, ela tem um canal no YouTube onde ela faz alguns comentários sobre o mercado de arte, eu sei que atualmente ela está fazendo, ela está desenhando, ilustrando, melhor dizendo, para a Disney, se me lembro bem, e Anusha Saeed, que eu saiba se me está correta essa informação que eu capturei pelo Twitter dela mesmo, ela é de descendência paquistanesa, então me parece natural que ela leve para o trabalho dela, principalmente quando ela era ilustradora freelancer, os aspectos de... e ela mora nos Estados Unidos, né, então me parece natural que ela faça alguns comentários sobre a representação não branca nos trabalhos dela, ela inclusive tem uma thread, que quase nem dá para chamar de thread, porque são só dois tweets, onde ela apresenta algumas ideias sobre como colorir pele não branca, né, quais seriam os pigmentos mais adequados para usar, mais adequados aqui com muitas aspas, porque ela vai colocar a questão do... de como a luz incide sobre essas tonalidades não brancas de pele, né, e como... até por um fator de fantasia, né, nas ilustrações dela, que tem um... não sei se viés é a palavra, mas ela tem um... uma escola bastante infantil no trabalho dela, e até para manter esse aspecto de fantasia, como muitas vezes ela vai usar cores que tem mais a ver com o tom que ela quer dar para a imagem, do que propriamente ilustrar a cor da pele daqueles personagens. Enfim, Anusha Saeed, um beijo, eu recomendo procurar os contatos dela, porque ela é uma pessoa muito interessante de seguir, principalmente por conta de seus comentários dela. Agora, sobre Jasmine Varga, né, sobre o livro dela, mais especificamente. É meio que um slice of life, meio que um comentário social, na verdade, menos um comentário social do que poderia ser, mas existe o comentário social, né, conforme ela conta a história dessa personagem, que é a Jude, que é uma garota síria, que, num contexto onde a guerra na Síria se intensifica, ela e a família precisam ir para os Estados Unidos, e não é possível a família toda ir, então ela acaba indo sozinha com a mãe, enquanto o pai e o irmão ficam na Síria. E tem toda a questão da adaptação, né, porque ela cresceu num contexto, e aí ela precisa ir muito nova para um outro lugar completamente diferente, um lugar que ela, como consumidora de cultura estadunidense, até tem alguma afinidade, mas é uma afinidade imagética, comercial, não é uma afinidade que teria alguém que cresceu nesse ambiente. Então, ela tem que contar da adaptação dela, da recepção das pessoas para com ela, já que ela é uma aluna estrangeira, e chega nos Estados Unidos praticamente sem falar inglês, e tem que aprender a lidar com a língua, né, com o idioma. Ela foca muito nessa questão do idioma, daí provavelmente que vem o título do livro, né, Other Words for Home implica nessa busca dela de entender os Estados Unidos como esse novo lar dela, que é uma adaptação que para ela é até que tranquila. Eu gosto, por isso que eu digo que é um comentário social, mas também o livro não se perde na questão de ser um comentário social. A Jasmine, ela pontua coisas que vão acontecer na vida dessa personagem, na vida dos familiares dessa personagem, que muitas vezes são coisas duras de lidar, né, tipo uma má recepção, um olhar torto, uma indisposição de, sabe, de estar ali com essa pessoa que é estrangeira, de entender o mundo dela, de apresentar para ela esse novo mundo que ela está descobrindo. E inevitavelmente essa é uma personagem que ela vai ter contato com uma comunidade que também é árabe-americana. em inglês é árabe-american, né, eu não sei como que seria a melhor tradução em português, mas eu acho que é árabe-americana mesmo. Ou árabe estadunidense, né, pra não... Enfim. E é muito fofo, é muito gostoso. Eu acho que o que ajuda também que seja muito gostoso é o formato Slice of Life, onde cada capítulo é um pequeno momento da vida dela e não se preocupa em ter um começo, meio fim, em ter um grande plot. É uma narrativa que flui bastante fácil. E acho que o fato de a personagem ser uma menina bastante nova, na casa ali de seus 10 anos, facilita bastante que a leitura desses eventos que acontecem seja mais... Mais infantil, eu estou atestando o óbvio, mas eu não quero dizer mais infantil de maneira negativa. Eu acho que é mais infantil no sentido de ser realmente mais suave de lidar, sabe? Quando a personagem tem que lidar com guerra, ela não precisa explicar o que é a guerra. Primeiro, ela não precisa explicar o que é a guerra, porque ela viveu esse contexto. Pra ela é uma coisa muito palpável. E esse também é um ponto de conflito entre a protagonista e os personagens que cresceram nos Estados Unidos, porque a guerra é uma coisa muito distante da realidade deles. E ela consegue apresentar, assim, quando ela fala de guerra, de bombas, tal, ela consegue dar o peso, mas... O peso necessário, né, pra apresentar esse contexto. Mas esse peso nunca é... Ele nunca é gore, sabe? Não é grotesco. Ela fala da guerra enquanto guerra. É muito palpável o comentário dela. Não consigo... Não tem deslumbramento com essa temática. Que é onde os filmes dos Estados Unidos que tratam de guerra muitas vezes vão deixar de ser comentários sociais e, sabe, e se perder em imaginários fantásticos do guerreiro, que é super-herói, porque, sabe, supera um monte de dificuldades, enfim, dificuldades aqui sendo bem raso no que esses personagens vão ter que enfrentar. Enfim. É muito bom. Eu tenho alguma dificuldade de explicar e até quando eu vou pensar sobre o livro, eu... Desculpa, isso é... Muito problemas de quem teve condição de aprender uma outra língua. Mas, como eu li o livro em inglês, muitas vezes os comentários que eu quero fazer sobre ele me vêm em inglês, então eu perco as palavras. Peço desculpa por isso. E já que eu tô falando de ter lido em inglês, eu acho muito curioso como o inglês dele, do livro, ele é um inglês que parece que você escuta o sotaque o tempo todo, e eu não sei o quanto é, por saber da origem da personagem eu inconscientemente fiz isso, ou se é da maneira como é escrito, e eu acho que tem um pouco dos dois, mas o tempo todo eu li o livro com a sensação de esse inglês, ele não é um inglês nativo, ele é um inglês de alguém que tem outras referências de idioma, e precisa colocar essa... colocar isso que quer dizer num idioma que não é seu, e acaba fazendo isso por caminhos que um nativo não faria. Quem é fluente em outro idioma, provavelmente vai se identificar com esse sentimento. É muito natural, a não ser que você tenha muito tempo de fluência, ou de vivência com pessoas que são nativas na língua, é muito natural que você fale de um jeito que não é exatamente como um fluente, como um nativo falaria. Mas é um meio do caminho entre a sua língua nativa e essa língua, essa segunda língua que é a que você está usando para se expressar. Eu acho muito agradável, principalmente sendo inglês essa língua que é razoavelmente falada no mundo todo, razoavelmente conhecida no mundo todo, é muito interessante você ter um referencial de alguém que não é nativo de inglês falando. É muito interessante. E sobre a questão da fluência, me faz pensar também numa coisa que ela vai pontuar aqui, a Jude é a protagonista, e ela nasceu na Síria por eventos da vida, ela precisa ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ela vai conhecer uma garota um pouco mais velha que ela, que é nascida nos Estados Unidos de pais libaneses. Então, e ela consegue, apesar de não ser a protagonista, é uma personagem que consegue, em alguns momentos, colocar a sua vivência enquanto árabe americana. que me ressoa muito forte com uma música de um rapper nipo-americano chamado Miyagi, uma música que chama Wakari Masen, até é título de um álbum dele, e nessa música ele vai apresentar também as questões de ser um nipo-americano. Ele é nascido nos Estados Unidos de pais japoneses e vive esse limbo, que a Laila, que é essa personagem aqui, que é árabe americana, eles vivem nesse limbo de não pertencer à cultura americana, porque eles são o tempo todo julgados como pessoas estrangeiras, mas também não pertencer à cultura da qual eles descendem, porque eles não nasceram lá, eles nasceram em solo americano. Se não for possível ler o livro da Jasmine Varga, eu recomendo muito escutar a música do Miyagi, porque é um comentário muito forte nesse sentido, e pra mim ressoa também no fato de que eu sou um pardo de pele clara, e não me reconheço na cultura branca padrão do Brasil, e também não me reconheço na cultura negra padrão do Brasil. Esse espaço, esse lugar de não identificação, ele é... e que eu acho que tem a ver muito com a existência num mundo globalizado, num mundo onde as fronteiras não têm os mesmos pesos que elas tinham 50 anos atrás, enfim, onde as pessoas transitam muito mais, né, entre países. E acredito que inevitavelmente isso vai gerar esse tipo de sentimento de não pertencimento, porque você existe num lugar onde você não pertence, né, e ao mesmo tempo aquele lugar onde as pessoas tendem a te colocar, ele também não te pertence. Então, é um conflito forte, é um conflito complicado, eu até gostaria de fazer um vídeo falando só sobre isso, mas eu acho que me falta um pouco de... eu acho que ainda me faltam as palavras pra falar sobre. Enfim, voltando ao livro, Other Words for Home é uma experiência, infelizmente ainda é uma experiência só acessível pra quem lê inglês, mas é uma experiência muito gostosa de... sobre esse olhar da personagem que vem de uma realidade que a gente não conhece, uma realidade que a gente não tem... a gente, nós aqui, né, no ocidente, não tem tanto contato, e ao mesmo tempo apresenta o olhar dessa personagem sobre o mundo, e um olhar que, no fim das contas, é o mesmo olhar de todo mundo, só que parte de um ponto de vista que a gente tem o hábito de pré-julgar. É muito interessante. O exemplo mais óbvio disso no livro, e talvez seja o mais fácil, porque eu acho que é uma temática que já circulou em outros contextos, a gente falar da questão do hijab, né, não sei se hijab é a pronúncia correta, peço desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas de como no ocidente se assume o hijab como uma opressão ao corpo feminino, e sendo que pras pessoas que usam, pras mulheres, né, nesse contexto, muitas vezes é um reconhecimento cultural, aquilo faz parte da cultura delas, e não é um problema, tem muito mais a ver com uma aceitação, com um reconhecimento social, de... Porque é um... Ele é um elemento que marca a transição daquelas meninas, né, tipo, a partir do momento... A partir do momento que aquela menina menstrua e aí ela passa a usar o hijab, é um... É quase um ritual, sabe, marca uma transição, enfim, tem a ver com uma leitura social, e tem a ver com se sentir orgulhosa de estar amadurecendo, de estar virando, de estar se tornando mulher, e de ser reconhecida como mulher, então... E é lógico, terão pessoas que não se identificarão com esse traço da cultura islâmica, mas... Mas também terão pessoas que vão abraçar isso como... Como parte de si, porque, no fundo, é, sabe? E a gente, com o nosso olhar de fora, muitas vezes trata isso de maneira pejorativa. Também ela vai comentar como é... E aí, muito breve, porque a proposta dela não é fazer comentários sociais, a proposta dela é narrar a história dessa personagem, e a história dessa personagem inevitavelmente vai passar por esses pontos, né? Onde, tipo, acontece um atentado, um atentado feito por um grupo islâmico, e aí, imediatamente, ela vai ser prejulgada na rua como... como integrante desse... dessa cultura de violência, né? Porque ou ela vai ser identificada como alguém que executaria esse tipo de crime, ou como alguém que... é querida por quem executa esse tipo de crime, e aí ela se torna aos olhares de quem julga parte do problema. Enfim, é... é fantástico, de verdade, é muito bom. Pra quem puder ler, eu não lembro se esse livro tem e-book, deve ter. Acredito que o e-book seja mais acessível, eu fiz questão de comprar o livro físico. Eu fiz questão porque eu não tenho e-book também, mas... provavelmente o e-book seria muito mais barato do que ter pago a importação do livro. Esse aqui foi um luxo que eu me... eu me dispôs a ter. Mas quem puder ler, eu recomendo muito, muito mesmo. E... eu recomendo ler o livro também todo, tipo, a autora vai fazer... toda uma sessão de... ela vai fazer uma nota primeiro, né? No final do livro. Ela vai fazer primeiro uma nota onde ela... conta como que o livro nasceu, e em seguida ela emenda uma sessão de agradecimentos, e ela agradece a bastante gente. É interessante de ver... é interessante de ler essas partes do livro, eu acho, pra ter contato com... pra ter contato com tudo, assim, com todo o grupo de pessoas que fez parte da produção do livro, sabe? Tira o livro daquela ideia que eu acho que... que era a ideia que eu normalmente tenho sobre livros, de que o livro, ele é um produto do autor, assim, a pessoa que vai escrever, ela senta, ela escreve, ela entrega o livro pra editora, a editora imprime e pronto, acabou. Não. Tem um universo de pessoas que faz parte dessa produção, e como esse é um livro que trata de uma personagem que... de uma personagem árabe, num contexto estadunidense, é inevitável que esse grupo de pessoas que faz esse livro acontecer, ou que ajuda que esse livro aconteça, seja um grupo de pessoas que também tem afinidade com a cultura árabe, ou afinidade por ser descendente de árabes, ou afinidade por serem árabes que vieram pros Estados Unidos. É fofo, é um pudim. É um livro que você lê muito rápido. Eu não sei explicar porquê, vou tentar mostrar aqui no... ao acaso, mas ele é um livro que ele é escrito em... versos. Eu não sei explicar exatamente porquê. Então, ele tem toda uma... uma musicalidade que não é típica da leitura em prosa, e é muito bom. Eu acho até que foi mais fácil de ler o livro por causa disso. Ele não é maçante. O tamanho dele talvez assuste, mas como ele é escrito em versos, ele não é rimável, tá? Não é uma poesia. Ele só é em versos mesmo. E como ele é escrito em versos, a leitura dele flui muito rápido. Então, o tamanho talvez assuste um pouco, mas é uma leitura muito fluida. E... e eu tô apaixonado. De verdade, apaixonado. Ele é um livro muito gostoso e recomendadíssimo. Poderia... Ai, não sei. Eu poderia tentar... comentar alguns pontos mais especificamente, mas eu acho que isso deixaria o vídeo muito longo, e... eu acho que eu faria só se... Melhor do que isso. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira saber, e de repente não esteja ligando pra spoilers e tal, eu acho que a gente pode abordar isso nos comentários. Eu gostaria, inclusive. É... É isso. Eu queria muito ver esse livro traduzido. Se eu ficar sabendo de... da publicação dele no Brasil, eu volto aqui nesse vídeo e deixo num comentário fixado. Porque... vale muito a pena. Por hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima. Até lá. Um abraço e falou.